Olá palmeirense! Nosso Deivinho ficou emocionado com a homenagem que recebeu da torcida palmeirense em Cuiabá. Ele merece muito essa homenagem, ele é um palmeirense que respeita o clube. Veja também o momento da comemoração do nosso goleiro Everton para a Copa do Mundo. Aproveite e se inscreva no canal e deixe seu like, vai ajudar no crescimento do canal. Valeu! 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 Liverpool, Anderson, Manchester City, Everton... Valeu! 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 problems. tem água blue.. é fluido! são Canada e há um copapê. O que é isso? Valeu, Tietchan!